Um capotamento que resultou em uma apreensão de cigarros contrabandeados e um homem ferido. A situação aconteceu na PR-485, no município de Pérola. O contrabandista tentou fugir de uma abordagem de policiais militares do BPFROM, o batalhão de polícia de fronteira. Mas acabou perdendo o controle da direção do veículo e foi aí que o acidente aconteceu. A equipe estava realizando o patrulhamento no trecho de Pérola-Cafezal. Ela avistou dois veículos forçando a ultrapassagem, um veículo de cor branca e um veículo de cor preta. Eles estavam jogando os veículos para o acostamento e fazendo ultrapassagens e manobras perigosas ali. A equipe resolveu realizar a abordagem. Tentou realizar a abordagem do veículo com sinais luminosos e sonoros. O veículo não acatou a abordagem. Mais à frente, esse veículo se perdeu em uma das curvas ali e veio a capotar. A equipe de prontidão ali desceu da viatura, foi até o veículo que estava pegando fogo, parou um transeunte ali na rua que estava com o seu veículo, pediu um extintor para apagar o princípio de incêndio ali e retirou o indivíduo de dentro do carro capotado. O motorista tem 27 anos e é morador de Umarama. Ele apresentava ferimentos na cabeça e nos braços. Passou por atendimento no Hospital Municipal de Pérola e posteriormente foi transferido para Umarama. Ele estava desacordado, sangrando bastante. Já foi feito o contato de imediato ali com o SAMU e com o hospital de plantão, onde o indivíduo foi atendido e levado ao hospital. O atendimento à ocorrência, assim como a sinalização do trânsito na rodovia, teve o apoio da Rotam do 25º Batalhão de Umarama. Cerca de 40 caixas de cigarros paraguaios estavam no interior do veículo Jeta, que foi guinchado até Guaíra. O procedimento é encaminhar o indivíduo, depois de ser atendido, para a Polícia Federal e os cigarros contrabandeados para a Receita. Legenda Adriana Zanotto